Aqui vem o Boom Shakalaka! Então é isso, aí vai a lista de todos os jogos da história da NBA que chegaram a 300 pontos somados no tempo regular sem prorrogação em homenagem ao vídeo número 300. Dia 2 de novembro de 1990, Denver Nuggets e Golden State Warriors se enfrentaram em Denver. Os Warriors venceram por 162 a 158. Esse é o jogo com mais pontos sem prorrogação. Se incluirmos os jogos com prorrogação, esse é o quarto jogo da história da NBA com mais pontos. Esse era o primeiro jogo da temporada. Todos os quartos desse jogo foram equilibrados. Nenhum time conseguiu vencer um quarto por mais de dois pontos. E o destaque fica para o trio TMC dos Warriors. Chris Mullley, 38 pontos. Tim Hardaway, 32 pontos e 18 assistências. E Mitch Richmond, 29 pontos. Pelo Denver Nuggets, Orlando Bullridge com 37 pontos foi o cistinha. Nessa temporada 90-91, o Denver Nuggets teve uma das piores campanhas. 20 vitórias e 62 derrotas. Eles tiveram o melhor ataque com 119,9 pontos por jogo e a pior defesa com incríveis 130,8 pontos sofridos por jogo. Não é à toa que mais dois jogos do Denver Nuggets da temporada 90-91 ainda vão aparecer na lista do vídeo de hoje. O segundo jogo com mais pontos em tempo regular foi em janeiro de 84. San Antonio Spurs, 155. Denver Nuggets, 163. Lá em Denver, na mesma McNichols Arena do outro jogo. Mas foi pela temporada 83-84. Esse jogo somou 318 pontos. O cistinha do jogo foi Kiki Van der Weeg do Denver com 50 pontos. Pelo San Antonio Spurs, o George Gervin foi o cistinha com 38 pontos. Esse era outro time do Denver Nuggets com ritmo frenético, mas esse de 83-84 era melhor que o de 90-91. Foram 38 vitórias e 44 derrotas ao final da temporada, mas assim como aquele time, também teve o melhor ataque e a pior defesa. 123,7 pontos marcados por jogo, 124,8 pontos sofridos por jogo. Esse Denver Nuggets de 83-84 é o Denver Nuggets que estava no jogo de maior placar da história da NBA. 186 para o Detroit Pistons, 184 para o Denver Nuggets em três prorrogações. E eu tenho um vídeo aqui do Buncho Calaga falando exclusivamente sobre esse jogo. Vou deixar o link aqui em cima. Vamos agora para o terceiro jogo com mais pontos em tempo regular, que é o jogo que motivou o Jefferson a pedir esse vídeo. Foi no dia 30 de outubro, há menos de duas semanas, o Houston Rockets venceu por 159 a 158 o Washington Wizards na Capital One Arena em Washington. James Harden foi o cistinha do jogo com 59 pontos. Russell Westbrook conseguiu um triple-double com 17 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Pelos Wizards, Bradley Beal conseguiu 46 pontos e o Azeia Thomas, num comeback dos velhos tempos, terminou com 17 pontos e 10 assistências. Coincidentemente, nesse mesmo dia, Houston e Washington também se enfrentavam no jogo 7 das finais do Baseball, a World Series, Houston Astros e Washington Nationals. Enquanto na NBA deu Houston, Houston Rockets. Na MLB deu Washington, Washington Nationals conseguiu seu primeiro título. Três jogos agora empatados na quarta colocação com 316 pontos somados. Vamos do mais antigo para o mais novo. Em março de 62, o Philadelphia Warriors derrotou o New York Knicks por 169 a 147. E esse é o famoso jogo de 100 pontos de Will Chamberlain. Pelo New York Knicks, o cestinha foi o Richie Guerin com 39 pontos. Não existem imagens desse jogo, mas existe a foto clássica de Will Chamberlain segurando o papel com o número 100. O segundo jogo com 316 pontos somados foi Cincinnati Royals 165, San Diego Rockets 151, que hoje seria Sacramento e Houston. Pelo San Diego Rockets, o cestinha foi o Elvin Reis, que acabou com 40 a 20, conseguiu 40 pontos e 20 rebotes. Pelo Cincinnati Royals, tivemos um dos 181 triple doubles da carreira de Oscar Robertson. Ele terminou com 28 pontos, 12 rebotes e 13 assistências. Por fim, o terceiro jogo com 316 pontos, Phoenix Suns 173, Denver Nuggets 143. É o segundo jogo do Denver Nuggets da temporada 90-91 nessa lista. O cestinha do Denver, Orlando Goury, de mais uma vez, com 40 pontos. Pelo Phoenix Suns, o cestinha foi o Cedric Ceballos, vindo do banco de reservas, com 32 pontos. Nesse jogo, o Phoenix Suns chegou ao intervalo com 107 pontos marcados. 50 no primeiro quarto, 57 no segundo quarto. Até hoje, é a metade de jogo com mais pontos marcados por um time, 107. Além disso, os 173 pontos marcados no tempo regular são um recorde da NBA até hoje, empatado com um jogo do Boston Celtics mais antigo, que vai aparecer logo mais aqui nessa lista. Agora o terceiro jogo do Denver Nuggets da temporada 90-91, que aparece nessa lista. Dia 7 de novembro, três dias antes do jogo de 316 pontos, tivemos um jogo de 314 pontos. Uma derrota por 161 a 153 para o San Antonio Spurs. David Robinson fez a festa com 43 pontos para o San Antonio Spurs. Pelo Denver Nuggets, quem? Pela terceira vez, Orlando Woolridge, 37 pontos dessa vez. No oitavo lugar desse ranking, com 312 pontos, o jogo mais antigo dessa lista. Dia 27 de fevereiro de 59, meu aniversário, que ainda não era meu aniversário, porque eu ainda não tinha nascido. O Boston Celtics venceu o então Minneapolis Lakers por 173 a 139. Pelo Boston Celtics, destaque para os 31 pontos e 28 assistências de Bob Cousy. É o mais perto que um jogador já chegou de 30 pontos e 30 assistências até hoje. Essas 28 assistências do Bob Cousy eram um recorde da história da NBA, até um jogador chamado Kevin Porter, que não é o Kevin Porter Jr., que joga hoje na NBA. Na década de 70, ele conseguiu 29 assistências, e depois, na década de 90, o Scott Skiles do Orlando Magic conseguiu 30 assistências em um jogo. E esse jogo de 30 assistências, eu também tenho um vídeo falando só sobre esse jogo, vou deixar o link aqui em cima também. Temos um empate em nono lugar com 311 pontos. Em março de 63, o Syracuse Nationals venceu por 163 a 148 o San Francisco Warriors. Nesse jogo, nem os 70 pontos de Will Chamberlain foram suficientes para livrar os Warriors da derrota. Pelos Nationals, que hoje são os Sixers, Lee Schaeffer foi o cestinha com 31 pontos. O outro jogo de 311 pontos foi mais um do Denver, de 83 a 84. Lembram do segundo lugar desse ranking? Pois foi exatamente o mesmo jogo, San Antonio Spurs e Denver Nuggets, só que agora em San Antonio. Os Spurs venceram por 157 a 154. Esse era o último jogo da temporada, os dois times estavam fora dos playoffs. Sim, existiu uma época onde o San Antonio Spurs não ia para os playoffs, e ninguém acho que queria marcar nesse jogo, né? Os cestinhos do jogo foram Kiki Van der Wegg e Alex English, ambos do Denver Nuggets, com 30 pontos cada. Por fim, o décimo primeiro e último jogo da lista de 300 pontos em tempo regular é Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, na temporada 80-81. O Denver de 80-81 é inédito nesse vídeo. O jogo acabou 162 a 143 para o Denver Nuggets, e o cestinho do jogo foi o David Thompson, do Denver Nuggets, o homem que marcou 73 pontos em uma partida de última rodada, e mesmo assim não conseguiu ser o maior pontuador daquele ano. E esses são os 11 jogos da história da NBA que chegaram a 300 pontos somados sem prorrogação. Se incluirmos prorrogação, são 27 jogos na história da NBA que chegaram a 300 pontos, 26 de temporada regular e 1 de playoffs. Mata a sugestão do Jefferson, eram os jogos que chegaram a 300 pontos sem prorrogação, então foi isso que eu fiz. Mostrei os 11 jogos que chegaram a 300 pontos. Muito obrigado, então fica aqui um agradecimento a todos vocês que estão me acompanhando, talvez desde lá do vídeo número 1, no final de 2016 até hoje. Que nem eu falei, são 300 vídeos, e a gente espera que sejam muito mais daqui pra frente. Um grande abraço pra vocês, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, sempre comentem que eu tô lendo os comentários em todos os vídeos, e nos vemos no vídeo 301. Abraço! Abraço!